Olá, nesta pílula estaremos falando sobre o plano de distribuição de frequências destinado ao serviço de rádio amador, dessa vez para a banda de 60 metros. A banda de 60 metros compreende as frequências de 5.351,5 kHz até 5.366,5 kHz. Ela é uma banda destinada ao serviço secundário e não primário dentro da atividade rádio amadorística. Portanto, outros serviços poderão utilizar esta banda e não de modo prioritário ou primário para os rádio amadores. Inicialmente, nós temos dentro da banda dos 60 metros a faixa que compreende dos 5.351,5 kHz a 5.354 kHz. Nesta faixa, o seu uso é exclusivamente para os CW e modos digitais e a utilização é exclusiva para o rádio amador de classe A. A faixa seguinte compreende de 5.354 a 5.366 kHz. Aqui, além do CW, foi agregado a fonia em banda lateral e também em voz digital. Também os modos digitais podem ser empregados nesta faixa, como na anterior, e os demais modos também. Por exemplo, SSTV. Também somente para a classe A e aqui a destinação é para fazer DX. Então, a prioridade é para DX. Quem estiver fazendo fonia, por exemplo, para simples bate-papo rodada, deverá dar esta preferência. Note, quanto à fonia, que ela está restrita a esta faixa, 5.354 a 5.366 kHz. Somente em SSB, somente em modo digital. Por fim, tem a faixa de 5.366 a 5.366,5 kHz. Então, é 0,5 kHz apenas. E a sua destinação é para CW e modos digitais, com uma única fidelidade, a transmissão automática de dados. O sistema de transmissão automática de dados. Note que esta banda destina-se somente a radioamadores de classe A. As outras classes não operam nesta banda. E um detalhe interessante ou importante. A potência máxima que pode ser empregada nesta banda é de apenas 25 watts. Essas pílulas são pequenas abordagens. Para saber mais, leia a norma em comento. Inscreva-se no canal e deixe seu like. 73 e até a próxima. Tchau. Tchau.